Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deus abençoe cada um de vocês. Mostrar para vocês aqui a minha azulzinha que está aberta. Olha que bonitinha ela. Essa azulzinha é uma planta bem generosa, rústica. Pega muito fácil. Olha que espetáculo. Eu adoro essas azulzinhas. Parece um brinquinho de princesa. Olha o detalhe dela. Eu adoro plantas que são azuis, são roxas. Olha que linda. Esse vaso faz anos que está nesse vaso de barro aqui. Elas florescem mais na parte da manhã. Se o tempo estiver nublado também ela fica a tarde aberta, mas se tiver o sol ela acaba só na parte da manhã mesmo aberta. Aí fica esse espetáculo divino aqui. Olha, tem até um... Olha que fofura, um setinho. Olha, pegando o néctar. A natureza é divina, né? Eu adoro tudo que é planta. Aqui embaixo também tem esses vasinhos que eu fiz. Que eu montei, né? Olha essa bacia aqui também. Essa bacia faz tempo que está aqui. Agora no inverno, elas aqui em casa ventam muito. Até fica meio judiado alguma suculenta, né? Mas estão bonitos ainda. Era mesmo para estar mostrando aqui essa lindeza de azulzinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom, pessoal? Se gostou, dá um like. Se inscreva no canal. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Um abraço a todos e fiquem com Deus.